Nothing more for you Eu continuo aqui no Anauê Bar e Restaurante, Zé Rico, o Milionário e o Fernando. Fernando, mais um sucesso do Anauê com a dupla Milionário Zé Rico. Com certeza, mais uma noite de casa cheia, comemoração de 5 anos do Anauê. Quem não pôde vir essa noite perdeu realmente um dos melhores shows sertanejos do ano. E quem veio, com certeza, curtiu e aproveitou. Que veja as imagens ou variedades pra você ver o que foi a noite do melhor sertanejo do Brasil. Qual que é a sensação de mais uma vez estar em Cuiabá e a casa lotada, Zé Rico? A sensação é boa, né? Nós já estamos há algum tempo sem visitar Cuiabá. E voltando hoje, a gente que já está em um ator muito grande, já estivemos em Tocantins, Goiás. Estivemos em Rondônia e ontem nós estivemos numa outra cidade, Comodoro. E pra nossa felicidade hoje aqui e já amanhã a gente já vai estar no estado de São Paulo e já retornando pra dar continuidade ao CD e o DVD que nós estamos preparando. Leonardo, nessa longa estrada da vida, quantos anos já se vão de carreira da dupla milionária Zé Rico? Nós já estamos pra 39, 38 pra 39 anos já, milionária Zé Rico. E viajando, nós fazemos aí 3, 4 shows, até 5 por semana. Mas o pique está meio valente, mas nós estamos aguentando ainda. Daniel, como é que você vê essa nova geração aí do sertanejo do Brasil? Vocês são daqueles tempos ainda, dos altos tempos do sertanejo. Como é que você vê essa nova geração aí? Bem, bem. Tem um ditado seguinte, planta, se planta e se colhe, é claro. O artista, eu sempre uso dizer uma coisa que a arte e o artista tem uma diferença muito grande. E poucos têm esse conhecimento. E o motivo é claro, a arte fica e o artista passa. Agora, a nova geração, eu sempre, de vez em quando, quando tempo assim, eu sempre comento muito com os amigos, principalmente a nova geração, pra que eles tenham um pouco de dedicação a mais na arte, porque fazer sucesso não é difícil. Mas manter o sucesso sim. Manter é difícil. Mas, resta saber quando se, quando começa, resta saber quanto tempo possa durar. E tudo vai, é, vai de acordo com o procedimento da coisa. Porque a arte, ela existe. Eu acho que o artista tem que ser humilde, porque é andando que sabe contar os passos. Então, precisa, o artista precisa muito jogo. Muito jogo de cintura. Acima de tudo, equivocar as forças do Pai, porque nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. Trabalho, sério, e cantar bonito. E só isso aí, só aquela coisa séria, leva a arte, coisa séria, que chega lá. Todo mundo, o mundo tá aí, pra todo mundo. Tem um cantinho assim, pra cada um. Então, eu acho que é isso aí. Que é isso aí. Com pra cada um é preciso. Segundo sombra ... Então, eu acho que é Senhor O вторo um é preciso ainda. Então eu acho que é importante. Eu ajudei! Eu só acho que é o próximo. Por um a senhora ... Programa Variedade Volta já Pra vocês